Fala amigos e amigas, seja alegre e otimista, Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado no trono de ouro, nada disso. Não procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não possa atingir. Ele está dentro de você e lhe fala silenciosamente pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.